Explica-me por que ração Você só quer acabar Será que não quer esta noite Ser a minha namorada O tempo já está passando Fico desesperado Por isso não me deixe Só não quero este sofrimento Só você não vê que minha vida Não é estar do teu lado Agora me diz que tem outro homem Que quer ser teu namorado Mas antes de você me amar Ele já estava me amando Nosso amor é como Roma e Julieta Não pode ser tão grande Por isso eu quero que você saia da minha vida Só vem pensar que vou ficar sozinho E ele pra sempre em teus braços É grande meu amor Mas logo por favor Eu te quero a cada instante Eu quero que você Queira compreender Que tu és minha querida Será que ele te dá Amor mais do que eu Isso não é possível Ele não quer te amar Ele só quer te enganar Volta calma minha alma Não importa quanto tempo passe Será sempre minha amada Explica-me por que razão Você só quer acabar Será que não quer esta noite Ser a minha namorada O tempo já está passando Fico desesperado Por isso não me deixe Só não quero este sofrimento Só você não vê que minha vida Não é estar do teu lado Agora me diz que tem outro homem Que quer ser teu namorado Mas antes de você me amar Ele já estava me amando Nosso amor é como Roma e Julieta Não pode ser tão grande Por isso eu quero que você Saia da minha vida Só nem pensar que vou ficar sozinho E ele pra sempre em teus braços É grande meu amor Mas volta por favor Eu te quero a cada instante Eu quero que você Queira compreender Que tu és minha querida Será que ele te dá Amor mais do que eu Isso não é possível Ele não quer te amar Ele só quer te enganar Volta a calma minha alma Não importa quanto tempo passa E serás sempre minha amada Amor mais do que eu vou ficar sozinho Amor mais do que eu